Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e negros Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu cita que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindu Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela é falsa A inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amarguras Semblantes de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Verei a Jesus 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 Como ele é Ele é santo Majestoso Majestoso O verei Como ele é E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia